Salve galera de Naruto, tranquilo como o grilo? Aqui quem fala é o Mad Max e sejam muito bem vindos a mais um vídeo Galera, eu fiquei 3 dias sem gravar, mas passei mais de uma semana e eu tava com saudade de gravar aqui E o vídeo de sexta que eu lancei na quinta, foi um erro mesmo meu, eu acabei me empolgando lançando os dois juntos E aí na sexta ficou sem vídeo, peço desculpa pra vocês, beleza? Mas nós estamos aqui de volta pra gravar e vamos aqui pro Dicas do Mad E a dica de hoje é como conseguir cupons no Free No vídeo que eu lancei quinta-feira, que eu gravei na quarta na verdade né Eu tava com 59 cupons, eu fiquei com 59 cupons E hoje estamos aqui já com quase 1k de cupons no Free E eu vou explicar pra vocês como que a gente se ganha, assim, cupom fácil né E o primeiro ponto é o check-in No check-in diário, você consegue... Opa, pacote online não, peraí Aqui é só um benefício mesmo né No diário você consegue fazer, se você fizer o mês inteiro Você consegue aí 250 cupons no fim do mês Só fazendo o check-in né E o outro ponto é o pacote online Como esse mês tem 31 dias Seu prêmio de ficar uma hora online Então você fica uma hora por dia, você vai fazer todos os eventos do dia E não consegue 10 cupons tranquilo né, só pra ficar logado Então na média dá uns 300 cupons por dia Pô, por mês né Só ficando uma hora jogando E uma hora suficiente pra você fazer todos os eventos do dia né Seja ele evento semanal e as tarefas diárias Eu vou tá deixando na descrição todos os pontos Onde a gente consegue cupons E quanto dá por mês em média, beleza Então, dependendo do evento da semana Você pode conseguir mais cupons ou menos Mas esses assim, os que eu vou citar aqui São as formas mais práticas e grátis do jogo também né Eu não faço uma coisa só Que é a raposa e aquele... Não, faço duas coisas, eu não faço É a raposa e a... O evento do gatinho Então, o que eu der de média de cupons Você pode conseguir mais fazendo raposa e o gatinho também, beleza Então, check-in, pacote diário E vamos lá pro transporte O transporte e o saque Eles dão... Se você consegue né, fazer os dois Você consegue 85 pontos todo sorte do dia Dependendo do seu rank no... Na luta pelo pódio Como eu tô no... Eu tô no rank da luta pelo pódio Você consegue fazer o SS gratuito por dia Então... É... Eu consigo 85 cupons todo sorte do dia Então, eu só mais... Eu consigo mais fácil né Os cupons Mas você que só faz transporte Tem... Duas opções pra você aí Você pode fazer um transporte SS E dois transportes S Com a chance de conseguir uma licença pra transporte Então, o valor Pode alternar entre 70 cupons Ou 35 cupons Mas... Contando aqui Você só faça um transporte por dia Todos os dias do mês Você vai ter em média 660 cupons Ou, perdão Você vai ter em média 1050 cupons Se por acaso Você for saqueado Todo santo dia Você ganha 22 cupons Que no final do mês Vai dar 660 Beleza? O saque todo dia Se você fizer conseguir fazer o saque SS Todo santo dia Um saque pelo menos Você consegue 1500 cupons Mas... Se você perder saque Eu só lamento Aquele cupom Não volta nunca mais Né? Você sabe Quem faz saque Sabe como é Se pegar um apoio forte E perder aquele saque Só com licença de... Só com... Licença de transporte ou não Qual o nome? Relatório de saque E aí é a mesma situação O relatório de saque É a mesma situação Da licença de transporte Você faz um saque SS gratuito E dois saques S Ou um saque A Não sei Depende da sua escolha E você tem a chance De conseguir Um relatório de saque Pode vir Pra mais pessoas Com mais frequência Mas pra mim É bem complicado De vir isso Vocês podem ver aqui Todo santo dia Eu faço isso Mas quase nunca vem Então eu só faço Um saque SS E um transporte SS E um transporte SS E algumas vezes Eu sou saqueado também Então é... Varia pra mim Beleza? Outro ponto É a invocação de guilda Você faz invocação de guilda Duas vezes na semana E dependendo do seu nível de força Você consegue Até onde eu sei No máximo É 80 cupons Por semana São dois ataques Na... São dois ataques Que você faz Na invocação E cada ataque Dá 40 cupons Eu como estou com o level baixo E tenho um pouquinho menos de força Eu fico variando Entre 28 e 30 cupons Então vai da sua comp E vai do seu level Que esse valor varia Então eu coloquei aqui O valor máximo Que é 40 Se você consegue mais cupons Que isso Coloca na descrição Aí Né Os valores que você ganha Mas o máximo É... 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 É 40 cupons Por ataque Então seja 80 cupons No dia Um total de 160 Na semana Que vai dar uns 640 por mês Então É... É isso aí A média, né Pode variar esse valor Aí Por causa do seu level E por causa da comp Que você usa Como você sabe A comp de locação Ela tem que ter uma comp full buff Pra poder dar um dano maior Ela é a mesma comp de raposa E falando nela Dependendo do seu level Porque assim Raposa é uma coisa Que eu não faço Justamente por conta Dessa desigualdade De força Que ali depende muito de força Depende muito de De comp De quantas pessoas Estão atacando a cobra Se não me engano É os 20 primeiros Ganhou 25 cupons Uma experienciazinha Absurda Rios E... Magatama Nível 2 Que é variável Vai ser magatama Então se você Chega entre os 20 Toda vez Você ganha aí Por mês 400 cupons Se não É 10 cupons Cagados Se você Depende também 10 cupons Às vezes você ganha Só 5 Então Se você chega entre Os 20 primeiros Você consegue 400 cupons por mês E se não Você consegue 160 por mês Ganhando aqui Dez cupons O gatinho É um evento Que É bem É bem muito Da sorte Também Mas você que consegue Lá cupons Eu não sei lá Samente os valores Porque eu não participo Porque justamente Da XP Mas O prêmio máximo Se eu não me engano O pacote É 50 cupons Pra quem Aposta No 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 Personal de Certo Que ganha mais pontos E 20 cupons É 10 cupons Que você ganha No pacote individual Aí então Eu fiz o cálculo Porque eu não participo Mas se você Participa Pode colocar nos comentários Quanto que vai dar Mas também tem no fórum No fórum Também tem Eu vou procurar E vou colocar na descrição Quanto que você ganha Por dia Por mês Dá pra ganhar Na faixa de 5k De cupons Tem outros youtubers Que também fizeram Acho que o Lau Também fez isso Mas eu tô fazendo aqui Por causa da minha experiência Pessoal Né Como eu tô conseguindo Então Quem acompanha Os meus vídeos Vê que eu consigo Um cupom bem rápido Também Né E essas são as formas Que eu ganho Tem também Galera Antes que eu me esqueça Também tem uma outra coisa Na guilda Que é a roleta Eu não comentei aqui Também esquecendo Tão que cortar o vídeo Rapidão Aqui na roleta Tem uma coisinha É Você pode ganhar Dez ou vinte cupons Dependendo da sua sorte Você ganha Até oitenta cupons Ou cem cupons Mas isso varia muito Da sorte E também Um ruim disso aqui É porque você gasta Contribuição Se você aqui Já estudou Suas habilidades de guilda No máximo Você continua Doando pra guilda E aí vai com um ano Que de contribuição Você gasta cinquenta Tem uma grátis Todo dia E aí a cada rodada É cinquenta de contribuição Então vou mostrar Uma pra vocês aqui Que vai que eu ganho também Né Não ganhei Então assim Dependendo da sua sorte Você ganha oitenta cupons Eu já consegui Então Provavelmente Vocês também podem conseguir Varia muito Da sua sorte Beleza Era só isso mesmo E valeu E aí continua Com o vídeo Valor Tem também O jardim Cara O jardim Ele É bem variável Também Então não calculei O valor total Porque depende muito Do nível Da sua árvore Né E dos ninjas Então aqui é um lugar Bom pra você conseguir cupom A minha árvore Tá no nível sete Então ela tá me dando Quinze cupons Se eu não me engano É São quinze cupons Isso aqui ó Quinze cupons Ou duas chaves Da caverna Ou quarenta e cinco mil E osso Dependendo do nível Da sua árvore E você ganha mais cupons A minha árvore No outro servidor Já tá no nível nove Então eu fico trocando Eu fico variando Entre cupom E chave da caverna Porque é sempre bom Acumular chave da caverna Como eu não gasto Né Não invisto no jogo Então eu fico alternando Justamente pra Ganhar força E também ter cupom E isso Entendeu Um dia eu pego cupom Outro dia eu pego Chave da caverna Porque eu não fico gastando Mas cupons com chaves Então aí Você calcula o preço O quanto que vai dar Por dia Na sua árvore E você vai ter Uma média por mês Beleza Se você só focar Em cupom Eu como não foco Só em cupom Então eu não tenho Uma média aqui Pra mostrar pra vocês Mas eu fico trocando Um dia sim Um dia não E a amizade dos ninjas Também Eu tenho aqui Algumas amizades Pra pegar cupom Dependendo do nível Da amizade Você ganha Mais cupons Ou menos cupons A cada cinco níveis De amizade Você ganha A oportunidade de batalhar Fragmentos de ninja E um número de cupons Cada número de cupons É referente Ao nível de amizade Então aqui Tá dando dez cupons A minha amizade com a galera Tá com nível dez E ganha sempre Porção de saúde Também vem Magatama Vem Pega menos um monte Mioboco Vem aquele porco De experiência Pra upar Sua ferramenta Mas aqui É sempre bom Upar amizade Não se esqueçam De conversar com seus ninjas Sempre upem amizade Com eles Porque eles dão cupons Fazendo coisa besta Entendeu Também não tem como Calcular mais ou menos Aqui Então varia muito Do nível da sua amizade Mas é uma forma De ganhar cupons E todo cupom É válido Então é isso galera Eu acho que No máximo É o que eu faço Também tem no teste Sobrevivência Esses cupons Você consegue ganhar Dez a trinta cupons Dependendo da sua sorte É igual o permínio de selamento Vem alternado Você pode vir com mais frequência Ou com menos frequência Mas É cupom grátis E é onde vem Então eu vou deixar Todas as formas De ganhar cupons Quanto que vai dar Na descrição Eu vou estar colocando Anotada Para vocês também A média Que você ganha Por mês Eu fiz um cálculo No outro servidor Que eu faço tudo Eu ganho na média Uns 5k de cupons Nessa conta aqui Eu estou ganhando Uns 3k 4k de cupons Fazendo tudo isso Que eu estou falando Para vocês Não dá para conseguir Mais de outras formas Mas a forma free É essa Se você quer caixar Tem eventos Que caixa Que dá para fazer Que é o cartão Em sal É uma ótima oportunidade É muito bom Porque você ganha 50 cupons Por dia Você ganha Troca na hora 300 lingotes Por 300 cupons E cada Durante 30 dias Você consegue Pegar 50 cupons Tranquilo Então vai dar o que Não sei Eu não calculei Mas é Bastante cupons Eu vou colocar Também aí Beleza E Tem eventos mensais Ou semanais No caso Que vem bastante cupons O melhor evento Para você juntar cupons É aquele que passou Do martelinho Né E da Que vem junto com a Que vem junto com a Lanterna do desejo Mas aqui também Nessa semana Também veio um Que é a Câmara do Zalocinim Que você consegue Pegar cupons aqui também Mas depende muito da sorte Então Aqui vem pegamento de humor O máximo prêmio Que eu já consegui aqui Foi Na questão de desconto Foi a roupinha 50% Mas nesses drops Aqui também vem cupons Eu não vou juntar Aí ó Beleza Coisa boa Vem os cupons aqui Não é uma coisa absurda Os prêmios Não são muito bons Esses eventos Não estou gostando Muito deles Mas vem muito Pegamento de humor Então esse é excelente Eu não estou juntando As chaves Porque O drop Para mim Está muito escroto Está bem difícil De dropar essas chaves Eu estou gastando Minha saúde Praticamente toda Para pegar Olha Mas cupons Para pegar Quatro chaves Entendeu Fica três chaves Então eu fico gastando Minha saúde Para ganhar o XP Então na quarta-feira Eu não botei Para gastar aqui Essas chaves Porque eu estou gravando Aqui para vocês Beleza E aqui Os melhores prêmios Para se comprar Essa roupinha aqui Que vem com desconto Só que ela vem Com um bait Ela vem com a coisa errada Ela está na loja Já A 75 cupons Então está na média De 3.750 cupons Ela completa E aqui O máximo Que você consegue É 50% Só que o preço Dela aqui Está a 100 cupons Do fragmento Então não Essa aqui Está muito errado Mas se você conseguir Pegar ela Uma ótima oportunidade Beleza A da Ritual da Flore Não A Pico de Aventude Também está vindo aqui Eu peguei ela Mas eu não comprei Porque meu foco Não é ela Teste dos campinhos E eu acho que é isso galera Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Que tenham curtido Se você gostou Deixe seu like Se não gostou Deixe seu like também Para patrocar o seu canal Beleza E a gente se vê No próximo vídeo Valeu Falou E é nóis E é menema E é menema E é irmão E é Tchau.